Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Bom dia ou boa tarde! Como vocês estão? Espero que muito bem! Olha só, hoje nós vamos fazer as correções das atividades que foram propostas na semana do dia 15 ao dia 18 de março, ok? Peguem lá o caderno, me acompanhem, por favor, e vamos corrigir as atividades. Vamos começar com a matéria de português. Em português, foi passado para vocês as seguintes questões. Leia a canção e responda. Lembra da canção que nós trabalhamos? Inclusive, trabalhamos na videoaula e depois eu passei na folha de atividades também, se essa rua fosse minha. Para que a rua? A questão é a seguinte. Para que a rua? Para que, perdão, para que a rua será ladrilhada com pedrinhas de brilhantes. Lembrando que no texto estava destacado de azul o que era ladrilhar e logo abaixo o significado. Ladrilhar é o mesmo que cobrir com pedrinhas de brilhantes, tampar com pedrinhas de brilhantes aquela rua, ok? Ladrilhar, tampar com lajotas, cobrir, na verdade, com lajotas ou, neste caso da canção, cobrir com pedrinhas de brilhantes. Então, para que a rua será ladrilhada com pedrinhas de brilhantes? Esta foi a primeira questão da interpretação de texto que foi mandado para vocês. E vocês devem ter colocado a seguinte resposta. Este Rzinho aqui é de resposta para o meu amor passar. Ela foi ladrilhada para o meu amor passar. Esta é a resposta, ok? Tem certeza que você acertou. Na segunda, segunda questão, aqui ficou mal, não é o número um, é o número dois. Segunda questão, vamos lá. Escreva as palavras da canção destacadas de vermelho em ordem alfabética. Vocês se lembram que na aula eu também fiz uma atividade junto com vocês. Eu e vocês, vocês e eu. Então, vamos lá. E então, passei uma atividade idêntica para que vocês fizessem sozinhos. E ficou desta forma, olha só. As palavras que estavam destacadas no texto que foi na folha de atividades foram estas. E elas devem ter ficado nesta ordem. Amor, brilhantes, chama, dentro, fosse e porquê. Lembrando que, olha só a ordem alfabética. A, B, C, D. Não temos a letra E, mas a gente tem a letra F e depois a letra P. Lembra que eu falei para vocês colocarem aí ao lado, quando vocês fossem realizar as atividades, o conjunto de letras, nosso conjunto de letras, o alfabeto, para que vocês pudessem ir seguindo a ordem alfabética? Então, assim ficou esta questão de português. Vamos para a seguinte. Na seguinte questão, olha o que foi pedido para vocês. Foi pedido para vocês reescreverem as palavras corrigidas nos quadros que as correspondem. Veja bem, as palavras estavam todas escritas com letras minúsculas. Existiam aí palavras de objetos, palavras que correspondiam a nomes de pessoas e frutas. não é mesmo? Então, deve ter ficado desta forma. Objetos, todas com letras minúsculas. Bola, mesa, cadeira e sofá. Nome de pessoas. Olha só o início do nome, sempre com letra maiúscula. Início de nome de pessoas com letras maiúsculas. Como este nome é composto, o que significa nome composto? Que tem dois nomes, não é? Maria Eduarda. Os dois nomes aqui têm que levar a primeira inicial maiúscula. Então, Maria Eduarda, Cauã, Luísa e Valentina. Todos estes nomes com a inicial maiúscula. Era isso que deveria ser corrigido, ok? E as últimas que são as frutas. Olha só. Melancia, carambola, laranja e banana. Que delícia! Olha só. Todas elas com letrinhas minúsculas na inicial, ok? Então, a correção que deveria ser feita nesse conjunto de palavras eram as letras maiúsculas que deveriam ser colocadas aqui nos nomes das pessoas, ok? Vamos seguir. Agora, com ciências. Em ciências, foi pedido para vocês escrever o nome dos três estados físicos da água. Vamos ver qual é? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Trouxe aí para vocês uma ilustração. Estados físicos da água. Nós já sabemos que existe o estado físico sólido, o estado físico líquido e o estado físico gasoso. Então, a resposta, olha o Rzinho aqui. Estados sólido, líquido e gasoso. Esta é a atividade de ciências. História e arte. Foi pedido para vocês fazerem a sua árvore genealógica conforme o modelo da sua família. Vocês poderiam escrever o nome. Se quisessem colar figuras ou fotografias, ok. Ficou a seu critério, certo? Então, eu trouxe aqui este modelo em que você poderia ter escrito o nome. Minha árvore genealógica e o nome dos seus bisavós, depois dos seus avós, a vovó e o vovô, paternos e maternos. Lembrando que avós paternos são os pais do seu papai. Por isso vem de pá, paterno, papai. E avós maternos são os pais da sua mamãe. Mamãe, por isso vem, olha só a palavra, maternos vem de mamãe, ok. Tem este outro modelo com as fotografias. E é isso, eu tenho certeza que vocês fizeram árvores lindas. Olha só, nas atividades de matemática, foram pedidas as seguintes questões. Havia sete joaninhas e chegaram mais três. Com quantas joaninhas, então, eu vou ficar? A operação ficou desta forma. Vocês têm aí na folha toda a ilustração. Se vocês quiserem fazer também o risquinho ou desenharem as joaninhas, fiquem à vontade, vai ficar legal no caderno. A operação ficou desta forma. Sete, mas chegaram mais três, olha, mais o sinalzinho aqui da operação. E o resultado, que foi a soma. Então, nós temos as parcelas, primeira parcela e segunda, e a soma, que foram dez joaninhas. Sete mais três, oito. Nove, dez. Então, este é o resultado da primeira questão. Na segunda, quantos círculos a mais será necessário para completar uma dúzia de círculos? Vocês tinham aí um, dois, três, quatro, cinco, seis círculos, não é? Eu preciso de mais quantos círculos para completar uma dúzia? A operação vai ficar desta forma, seis. Eu vou precisar de mais seis para chegar neste resultado de uma dúzia, que é doze. Então, olha só. Eu precisei de um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais seis círculos, ok? Seguindo. Olha só. Ainda com matemática. Nós vamos resolver agora as subtrações. E eu trouxe para vocês aí o primeiro cálculo. Ficou desta forma. Nove menos quatro é igual a cinco. Cinco menos cinco é igual a zero. Sete menos quatro é igual a três. Lembrando que na subtração nós retiramos, certo? Cinco tirando dois ou menos dois são três. Sete menos três são quatro. Sete menos um são três. Lembrando também que eu não trouxe as ilustrações, mas as ilustrações estavam descritas aí na ficha de atividades que foram enviadas para vocês. Olha só que interessante esses dois cálculos. E oito menos quatro é igual a quatro. Tendo como referência, eu enviei para vocês uma imagem, não é mesmo? Como se fosse um mapa de uma visão oblíqua, que é de cima e lado, não é mesmo? E tendo como referência a escola, naquela imagem, o que é que estava atrás da escola? O que é que estava na frente da escola? O que estava à direita da escola? E o que estava à esquerda? Vamos lá com as respostas. O que estava atrás era um estádio de futebol. O que estava à frente da escola eram os lanches, não é? A lanchonete, o local onde se vende lanches. O que estava à direita era um teatro. E o que estava à esquerda era uma igreja. Lembrando que na imagem, não tem o nome escrito lá, igreja. Mas você pode observar que é um templo, que é uma igreja, por conta do formato, da estética da construção e porque tem uma cruz. Certo? Ok. Bom, crianças, por hoje então é só. Eu tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. Ok? Então, um beijinho. Fiquem bem, cuidem-se. E até a próxima semana.